Em linhas gerais a gente melhorou bastante no setor defensivo agora, precisamos também melhorar no ataque, né? Tudo junto, quando a gente fala do setor defensivo, do setor de ataque, sempre fala do setor coletivo, né? Quando você joga bem na defesa é porque todo mundo está trabalhando bem. E agora para fazer o melhor ataque a gente precisa começar desde o Everson até o Hulk, né? Então, o que a gente falaria com o Turco é isso, trabalhar melhor isso, ir corrigindo alguns errores que temos durante o jogo. Olha, eu entendo que o problema do Atlético efetivamente não está no ataque. É óbvio que em alguns jogos a defesa segura lá atrás o ataque tem faltado, porque é muito dependente do Hulk. Mas eu entendo que o grande problema do Atlético não está no ataque, Thiago. Olha, no jogo contra o Emelec eu discordo de você, Everton. Para mim foi o ataque sim. Mas você fez o recorde de um jogo, pô. Não, mas aí estamos falando do jogo contra o Emelec especificamente. Nesse jogo, para mim, o problema foi o ataque. Concordo que no geral não é o ataque o problema do Atlético, mas no jogo contra o Emelec errou muitas finalizações. Mas quem fez o pênalti lá atrás foi o zagueiro, é? Mas aí perdeu um pênalti. O Adebi perdeu duas boas chances além do gol que ele fez. O Hulk perdeu uma boa chance além do pênalti que ele perdeu também. Então, para mim, no jogo contra o Emelec foi sim o ataque. E aí precisa puxar a orelha dos jogadores. Eu não gosto de jogador que fica com o milíndre não, sabe, Everton? Para mim, o jogador dentro do próprio elenco, do próprio time, ele pode fazer essa cobrança. Então, para mim, acertada essa cobrança do Júnior Alonso, a defesa até rendeu. Rendeu bem no jogo contra o Emelec, segurou muito o time do Emelec. Falhou apenas no lance do pênalti, que eu ainda acho, ainda tenho minhas dúvidas se foi de 4 pênaltis. Mas o grande problema do Atlético nesse jogo contra o Emelec, nesse empate por 1x1, para mim foi o setor ofensivo. Eu curto esse tipo de iniciativa do Júnior Alonso de pegar e falar, deixar claro para todo torcedor que existe toda uma cobrança dentro do Atlético. Quando um jogador tão importante vem a público e fala, ó, temos que melhorar tudo, do lado dos zagueiros, do goleiro Everson até lá na frente no Hulk. Isso mostra que o time está numa sintonia, num rumo, num rumo correto, que é o de cobrança, que é o de exigência, de maior treinamento. Às vezes mesmo ali um toque, quando um jogador fala isso, é às vezes no treinamento ali mesmo se dedicar um pouco mais, buscar mais finalizações. Que às vezes, em muitos momentos, tem faltado nos clubes de uma forma geral. Aquele treinamento antigo de finalização, colocando mais treinamento. Porque hoje os treinos são muito... Na verdade eles são escassos, os treinos em geral. Isso, os treinamentos hoje são muito quadrados. Eu acho eles muito direcionados a determinadas coisas. Teve um jogador das antigas que chegou a falar que hoje quando ele vê um treinamento ele não sabe quem é lateral, quem é atacante, quem é meio campo, quem é volante. Porque os treinos ficaram muito parecidos. E às vezes, aquele treinamento antigo de finalização pode ser isso que às vezes falta para o Mademir, para colocar a bola na casinha da forma que precisa ser. O Hulk é um cara dedicado, que a gente sabe que faz esse tipo de treinamento. Mas às vezes alguns outros atletas poderiam se dedicar mais. E às vezes o Júnior Alonso dando um puxãozinho de orelha, isso pode melhorar em decorrer com a jornada. Eu entendo que o papel do Júnior Alonso ali não foi nem chamar atenção, tirar o foco da defesa e tal. Tem sentido ele dizer, o Thiago fez o recorte ali no último jogo, mas em vários outros jogos, o que a gente criticava aqui? Chegava aqui e falava assim de um time que cria, cria, mas não faz. Cria várias oportunidades, perde gols, não mata o jogo. A gente fala, tem que enfiar a faca e girar. Ia lá, enfiava a faca e não girava, fazia um a zero. Aí falava, pô, faz um a zero e recua. Não é que faz um a zero e recua. Se o ataque passa a não ser tão eficaz, aí eu acho que vale um puxão de orelha. Só que é bem importante ele falar do ataque, mas olhar também, se bem que até quando explode na defesa lá atrás, tem relação até com o ataque mesmo, né? Porque ontem o Rafael Miranda estava aqui e você se lembra muito bem, Valuzão, o que ele disse. Quando a gente fala de intensidade de um time, a gente começa a notar intensidade quando o atacante está correndo atrás do adversário que tem a bola, para não explodir ali atrás nos volantes e, consequentemente, nos zagueiros. Então vai ao encontro do que disse o Rafael Miranda ontem, né, Valuzão? É, vai sim, mas eu particularmente não gosto dessa abordagem do Júnior Alonso, porque eu entendo que até mesmo em outro esporte, por exemplo, no futebol americano, onde se tem o ataque, a defesa, os times especiais, você imagina, aconteceram partidas que o Atlético levou gols e eu acho que é uma abordagem mais interna, para ser bem sincero assim, eu não acho que ele fez uma crítica, não é para causar polêmica nem nada, mas a questão é, como que cada jogador recebe? Eu, por exemplo, eu gosto de críticas, eu acho que é uma chance, uma oportunidade do meu trabalho crescer e etc. Mas a gente tem que ver como que é a vaidade de cada um, como cada um recebe. Então alguém lá no ataque pode eventualmente não ter gostado dessa fala pública do Júnior Alonso. Então, acho que como um todo o Atlético necessita melhorar, tem problemas para mim em todos os setores, no ataque, na defesa e no meio campo. Não estou falando que precisa melhorar como um todo. Tá, mas só anota para o trabalho do Turco hoje, de organização. Não, eu continuo achando. A minha é nota 6, a sua. Eu daria nota 6 e continuo achando aquilo que eu falei na primeira oportunidade que eu estive aqui, é insuficiente o trabalho do Turco. Eu acho que é insuficiente. Nota 4, 4,5 no máximo. Eu acho que é insuficiente o trabalho do Turco. Eu acho. E daqui a pouco o Atlético... Mas você acha insuficiente e deixa ele passar de ano com nota 6? É por conta... Então... Não, mas está passando. Não, mas está passando de ano. Não, não passa de ano hoje, não. Você acha tão ruim assim? Eu acho muito ruim. Não dá uns 6? Muito abaixo. Não, está uns 4,5 ali. 4,5... Se fizer uma forcinha, ganha uma nota 5. Vem cá, CJ. Vem cá, vem cá. CJ, vamos... Eu e CJ vamos falar do Minas Cup aqui. Já que CJ é meu parceiro de vida...